A de amor, B de beijo, C de calor, B de desejo, E de canto, F de fixação, G de gano, H de história da paixão, I, insuportável viver sem você, J, e jamais vou te esquecer, E, L, das lembranças que ficou, M, dos momentos de amor, N, nada vai nos separar, Oh, obrigado por ficar, E, de paixão que vai rolar, Que, quero sempre te amar, Que, na nossa realidade, Esse, esse pode ser saudade, Te, quero de verdade, O de única fé, de vontade, Vontade de te amar, A de amor, B de beijo, C de calor, D, de desejo, E de encanto, F de fixação, G de gano, H de história da paixão, I, insuportável viver sem você, E, J, e jamais vou te esquecer, L, das lembranças que ficou, M, dos momentos de amor, M, dos momentos de amor, M, nada vai nos separar, Oh, obrigado por ficar, R, de paixão que vai rolar, Q, quero sempre te amar, R, da nossa realidade, S, esse pode ser saudade, D, te quero de verdade, O de única fé, de vontade, Vontade, vontade de te amar, X e Z, eu não preciso nem dizer, Vontade de te amar, X e Z, eu não preciso nem dizer, Yeah, 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 yeah E aí